Conheça agora o Kinefax, o melhor site de upgrade de skins CSGO. Lá você consegue jogar o modo Crash, o modo Minus e o modo Double, que são os modos mais jogados da casa. E além disso você consegue depositar via skins, criptomoedas ou cartão de crédito. Utilize o cupom que eu vou deixar na descrição e você vai ganhar até 500%. Ele já passou, tem coisas massivas do líder do in-game aqui. Vai dar 9 kills, sim, apenas 9 kills, mas essas tem um impacto. A huge round here, 11-11, all tied up. É tão peculiar, honesto, a rollercoaster esses guys have been on. Ah, Monacy's showing us a new trick, you geeks.